Obrigada. Oi, YouTube. Gabi Sartori, tá por aí, minha amiga? Deixa eu ligar aqui no Instagram também. Sim, vamos começar essa retrospectiva com um pouquinho de música. Ó, já tô comemorando esse ano. É um tratativo aqui no Instagram também. Então, eu estou aqui pra hoje. É um tratativo aqui no Instagram, porque se a gente não faz live, né, Cris? Vamos lá, né, Cris? Bom dia! Bom dia! Obrigada, Cris. Opa! Pronto. Será que agora melhorou o som? Bom dia! As meninas estão entrando. Gente, vocês estão nos ouvindo? Deixa eu ver quem é que tá. Não me dei conta da microfoninha, porque eu estou sem o fone aqui. Vamos ver se funciona. Bom dia, Ana Lazzarotto. Oi, Gabi. Peraí, tô ajustando aqui também. Acho que vê se agora melhora o som. Pra você melhorou? Pra mim, tá ótimo. Pessoal do Instagram e pessoal do YouTube, vocês estão nos ouvindo bem? Só nos mandem um recadinho aqui. Bom dia, bom dia. Ai, quanta gente aqui no Instagram! Que legal! Ana, Ana, querida, nossa prof. Nonoca. Fer, querida. Bruna. Nossa, o professor Felipe Fahim. Kiane, estamos ouvindo. Show, Kiane. Então, no Instagram tá ok. No YouTube também tá ok, Kiane? Vânia, nossa queridíssima também, da Neuroar, que tá aqui. Beleza, YouTube também tá dando certinho. Gente! Bom, fazia tempo, né, Gabi, que a gente não fazia live, mas ao menos tinha que ser uma live dupla, Instagram e YouTube ao mesmo tempo. É isso mesmo. Vamos incluindo tecnologias aqui pro nosso dia a dia. Na nossa rotina de aulas dentro da Neuroar, que a gente já tá bem acostumada, né? Mas fazia realmente tempo que a gente não fazia live e daí incluir o YouTube junto. A gente ainda tá tentando entender como é que faz isso direito. Exatamente. Acho que, amiga, no Instagram, não sei se o teu rosto aparece cortado aqui pra mim, só uma partezinha dele. Ah, agora aí, ó. Vamos só ir ajustando enquanto o pessoal tá entrando. Gente, hoje nós vamos fazer um bate-papo super legal. A gente quer dividir com vocês alguns aprendizados nossos no ano de 2020. Queremos saber como foi o ano de vocês. E queremos contar novidades para 2021. Então, tanto quem já faz parte da Neuroar, que tem novidades, quanto pra quem deseja estar conosco em 2021, também temos várias novidades. Lorena também tá aí. Aliás, né? Vou cantar parabéns pra Lorena. Exatamente. Hoje temos aniversariante no time da Neuroar, que coisa boa. Lorena, parabéns. Lorena, que faz toda a nossa comunicação em mídia social, que tá aqui conosco. Mari, querida. Ai, gente, que saudade. Que saudade. Pri, vê se pra você melhorou aí a imagem. Eu tô tentando ajustar, gente. Que a internet é aquele caos, né? Então, eu tô aqui no cabo, no computador. Mas daí, eu não fico muito certa com a questão do Instagram. Acho que agora deu, né, Pri? Eu ainda tô cortando pra você. Não, tá melhor. Tá bem pertinho. Tá bom, amiga. Tua pele é maravilhosa. É bem melhor que a minha. Pronto. Fiquei um pouquinho mais pra trás. Acho que vai ficar melhor. Tá ótimo, sim. Tá ótimo. Ai, gente, coisa boa. Bom dia aí pra todo mundo que acordou cedinho. Gabi já tá com cafezinho. Também já tô com cafezinho. Vocês já pegaram cafezinho pra gente ter esse papo agora de manhã? Ah, a Gabi tá no close. Ai, a Ana, nossa prof, tá aí também. Pois é, né, gente? A Pri falou que eu tenho pele ótima. Agora, eu me senti super elogiada. Olha a Yves tá conosco, Gabi. Ai, Yves, bom dia. Yves, madrugando. Bom, gente. Na sequência, também, a gente tem outro webinar hoje, do Exclusivo por Membership. Eu acho que a Yves já tá acordada, porque provavelmente ela já fica depois. Mas a gente quer dar oficialmente. Então, boas-vindas pra quem tá aqui com a gente. Peguem um cafezinho. Vamos fazer um papo gostoso. A gente tava morrendo de saudade de fazer essas lives. E, como eu falei anteriormente, pra quem tá entrando agora, nosso objetivo é dividir um pouquinho com vocês como foi o nosso ano. O ano da NeuroArc em 2020. De tantos aprendizados, né, minha amiga Gabi? Tanta coisa que aconteceu. Eu acho que pra todo mundo, né? Foi pra todo mundo um ano super desafiador. Mas que eu acho que a gente tá conseguindo já colher frutos de tudo que a gente conseguiu aprender nesse ano, de tudo que a gente conseguiu aí. Fica madura mesmo, né? Eu acho que foi um amadurecimento da NeuroArc por tudo que aconteceu nesse ano. E eu acredito que todo mundo que veio pra gente também tava nessa busca. Também tava na busca de se melhorar, de mudar ali a consciência dentro da profissão e dentro também da própria vida. Então, foi um ano desafiador, eu já diria, mas muito gratificante no sentido de crescimento e de melhorias aí. Eu acho que até vale, né, Gabi? A gente fez a nossa retrospectiva, a gente sempre gosta de fazer isso, e a gente gosta de dar algumas palavras, assim. Nomear alguns pilares do ano, algumas coisas que foram importantes. Pra vocês que estão aqui ao vivo com a gente, se vocês pensarem no ano de 2020, digam uma palavra que pode representar um pouco do que foi esse ano. Escrevam aí pra gente, porque a gente quer dividir com vocês quatro palavrinhas que a gente identificou, que pra gente faz sentido, mas a gente queria saber de vocês. Como foi? Se perguntassem como foi 2020 pra vocês, em uma palavra, que resposta vocês dariam? Vamos ver como é que tá o pessoal aí. Porque eu acho que como a Gabi falou, muitas das pessoas que se conectaram conosco, eu acho que estavam passando por aprendizados semelhantes aos nossos, né, em buscas semelhantes às nossas. Mas a gente queria saber quem tá aqui. Ó, a Fer. Resiliência. Boa, Fer. Gratidão, Ana querida. Ó, resiliência. Mudanças, né, Felipe? Mudanças. Conquistas, Lorena querida. Desafiador. Resiliência. Crescimento. Quem falou crescimento? Deixa eu ver. Cius. Cius. Não sei como é que é o nome. A Drica tá aí também. A Drica tá aí também. Resiliência. Desafiadora, Ana. Vulnerabilidade, Ivi. Conhecimento. Maria Cecília. Adorei conhecimento. Ah, Amanda querida tá aqui, Gabi. Conhecimento e adaptação. Adaptação é uma boa palavra. Aprendizado. O chat pra mim parou. Então, pode continuar lendo aqui. Tá, tô lendo aqui pra ti. Reconstrução. A Nath tá dizendo. Perca total. A Michele. Sílvia. Sílvia, querida, botou o nome ali. Ótimo. Bom, gente, eu acho que pra muitos, né, foi esses. Então, a gente viu muito aqui resiliência. A Gabi foi mais saiu, pelo que eu vi. Mudança, transformação, adaptação. Tantas coisas que aconteceram que a gente nem imaginava. Gente, imaginem que a gente começou o ano de 2020 com um mega evento planejado. Estávamos com toda a nossa energia direcionada para março. Porque a gente tinha planejado, então, a segunda conferência. Quem esteve nessa conferência? Que foi assim, ó, um pouquinho antes de começar toda a função da pandemia. Né, Gabi? A gente brinca que foi nos 45 do segundo tempo, né? A gente estava ali imersa. A gente quase nem estava vendo o que estava acontecendo no mundo. A gente realmente estava bem focada na questão da organização do evento. E que eu acho que a gente tem que comemorar. Porque foi um dos... Acredito, acho que dentro da área, o último evento presencial. Até porque depois tudo fechou. Mas foi um evento que foi, gente, um sucesso. A gente teve um público de praticamente 300 pessoas. Com participação internacional de pessoas. Referência na área da neurociência e arquitetura. Além dos profissionais brasileiros também. E foi um final de semana, né? A gente começou ali o evento numa sexta-feira. E ele rolou até o domingo, quando a gente teve os nossos workshops. Então, foi realmente uma imersão. Porque eu acho que deu gás pra mim, pelo menos pelo que eu vejo, Prida. E depois você me fala. Parece que foi quase como se a gente estivesse colocando gasolina aqui no nosso tanque pra seguir com esse ano tão complexo e tão desafiador, né? Exatamente. Foi ali nos 45, bem na... E é engraçado, porque Gabi e eu e todo o time da NeuroArca, a gente brinca que a gente estava numa bolha completa, assim. Porque o nosso único foco e pensamento era no evento. Foi um evento que exigiu uma logística muito grande, uma organização muito grande. A gente teve palestrantes vindo do exterior. Então, a gente estava 100% focada nisso. E como o Gabi falou, eu acho que nada acontece por acaso, né? A gente realmente estava ali se nutrindo, se abastecendo pro que viria depois que a gente não imaginava, ninguém imaginava, né? Mas eu acho que esse evento, Gabi, talvez já faça parte da primeira palavrinha que a gente queria trazer aqui, que pra nós foi muito importante em 2020, que foi a consolidação de muitas coisas, né? Então, realizar um evento com essa proporção, com esse envolvimento de pessoas tão importantes que vieram, que acreditaram na gente, né? Que se doaram pra estar conosco. Eu acho que foi uma consolidação do propósito da NeuroArca, né? Do que a gente... Por que a gente existe, né? E a gente acredita demais que a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, ela está aqui pra compartilhar conteúdo, pra incentivar pesquisa, pra incentivar estudo, pra aprofundar o assunto. É esse o nosso propósito. Então, pra nós poder ter tido a oportunidade, mesmo diante desse ano, de realizar um evento com este porte, realmente mostrou essa consolidação do nosso propósito. Eu acho que dentro da consolidação também, né, Pri, depois desse evento, ainda com toda a questão da pandemia, e daí com as adaptações que a gente teve que fazer interno, porque a gente estava com uma programação de eventos que ia acontecer durante o ano todo, por todo o Brasil, né? A gente ia rodar o Brasil inteiro fazendo eventos, e aí teve que existir uma adaptação nossa, né? Pro online, que já existia a nossa, do online. Mas, com a pandemia, eu acho que isso também nos ajudou nessa consolidação. Porque a nossa ideia de rodar o Brasil, a gente ia sim impactar as pessoas ao redor do mundo, mas com a questão da pandemia, a gente conseguiu impactar muito mais, né? A gente conseguiu impactar, inclusive, pessoas lá na Índia, né? Com outro evento que a gente fez internacional, com a possibilidade do online. É, exatamente. Eu acho que foi isso. E até a Elô, eu achei tão legal que a Elô escreveu, o Gabi, que ela disse que sentiu que nem tu, que foi um combustível, assim, deu um gás para o que ele viria depois, né? Que foi um presente da pandemia, ela falou, a conferência. E é exatamente isso. Eu acho que a gente precisou desse gás, dessa força da conferência, de ver tanta gente engajada, né? Tanta gente querendo, acreditando nesse compartilhamento e querendo se aprofundar nesse assunto, que a partir disso, acho que já vai entrar uma segunda palavra que a gente entende aqui, que é a questão da expansão. E a Gabi já citou aqui uma expansão internacional também, que para nós foi uma honra gigante ter sido convidado para participar de um evento internacional, que, na verdade, só aconteceu no formato online por causa da pandemia. Então, esse convite que a gente recebeu para participar do evento Digital Futures, junto com a Enfa, como os únicos representantes da América. Então, era só a academia americana e nós, a academia aqui do Brasil, que participamos representando a América na categoria de design e arquitetura. Então, foi uma mega honra. E não é ciência e design, né? Ciência e design, é, desculpa. E daí foi muito engraçado, né, Gabi? Porque daí se vira nos 30 para fazer conteúdo em inglês, né? Foi uma loucura também, mas foi uma conexão muito legal ver gente de outros países participando dos nossos eventos. A gente teve o privilégio de contar com os nossos professores, né? Que fizeram workshops exclusivos para nós, nossos parceiros, assim como nossas embaixadoras, nossos alunos, que também apresentaram alguns trabalhos, tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos nesse evento internacional. Então, acho que isso são algumas coisas que representam um pouquinho dessa expansão, né, Gabi? Nossa, com certeza. É expansão com gratidão e com realização junto, né? Já começam a vir outras palavras aqui, mas eu acho que expansão é realmente o que traduz esse momento que a gente viveu e é legal porque também aconteceu um outro grande evento em 2020 e eu estou vendo que tem gente aqui que participou conosco de uma imersão, a Ivi está aí, tem mais meninos aí, que foi a conferência da ENFA. Então, como a gente falou anteriormente, para quem está entrando aqui e não sabe o que é a ENFA, é a Academia, Academy of Neuroscience for Architecture, então, a Academia de Neurociência para Arquitetura, que fica nos Estados Unidos, e eles já estudam esse assunto da neuroarquitetura já fazem 17 anos e a cada dois anos, então, existia uma conferência presencial sobre esse assunto, né? Então, eles reuniam nos Estados Unidos todos os pesquisadores, todos os estudiosos de neurociência e arquitetura para juntos discutirem o assunto. E esse ano, em função da pandemia, o evento acabou também sendo online, o que nos deu também a possibilidade de se conectar ainda com mais pessoas, então, a gente montou uma imersão durante, antes, durante e depois da ENFA. Então, foi um grupo de alunos que ficou conosco, então, participando dessa conferência, a gente fez discussões entre nós, e, inclusive, a gente teve daí o grande privilégio de ter uma aula especial com algumas pessoas que participaram apresentando seus trabalhos nessa conferência. Então, a gente teve grandes nomes, o Mike Warby, a Isabela Bauer, que foi o grande destaque desse ano da conferência, a Daniel Hong, que participaram, então, desse momento, e o Luiz Otton, do México, né? Um evento especial para a Neroark, então, que nos deu a possibilidade de estar ainda mais pertinho dessas pessoas que a gente admira tanto. E foi muito legal, né, porque foi uma nova experiência. A gente fez esse evento online com tradução simultânea, né? Justamente para não perder nada do conteúdo, então, também, acabou sendo uma nova experiência para a gente, e a gente viu que dá, dá certo, dá para a gente se conectar com o mundo, e eles, inclusive, assim, de feedback que a gente teve deles, né, eles estão bem impressionados com o que a gente está fazendo aqui no Brasil, então, só nos dá margem a dizer que a gente realmente está no caminho certo. Ai, Gabi, eu não sei se você está conseguindo ver os comentários aqui no Instagram. Não, para mim, ele travou. Ai, que coisa querida, as meninas colocando a Ana Orgulho, meninas, evento maravilhoso, a Nath colocou. Amo fazer parte disso, a Ju Afine botou, foi muito bom aí, ai, amadas, bora para 2021, Ju. Aliás, Ju, fica aí, tá? Bora para 2021, a gente está fazendo uma retrospectiva, mas depois a gente queria falar para vocês algumas coisas de 2021. Deixa eu só ver o que a Lúcia botou aqui. Apaixonada por esse tema fascinante, expansão... Opa, perdi aqui o comentário, peraí. Expansão de todo conhecimento na arquitetura, quantas possibilidades interdisciplinar. Adorei, Lúcia, que tu trouxe essa palavrinha, porque essa palavrinha também vai ter a ver com uma outra palavra que a gente conectou nesse ano, mas antes da gente ir para ela, Gabi, estou falando no início de consolidação, depois expansão, inclusive a nível internacional, mas teve uma outra palavra muito importante desse ano, que a gente tem muito orgulho de poder ter de alguma forma contribuído para a sociedade. Então, a gente acredita muito na questão da contribuição social e eu já vi que a Ju aqui de Porto Alegre está aí e queria até que ela se manifestasse, porque para nós foi uma grande honra poder participar de algumas ações sociais que aconteceram esse ano. Então, logo que começou a pandemia, o grupo de estudos de Porto Alegre, de neuroarquitetura, teve a brilhante ideia e possibilidade de finalmente colocar em prática uma ação social. Eu fazia parte do grupo lá no início, a gente já tinha muito essa vontade de fazer um trabalho voluntário num hospital, a gente já vinha estudando esse assunto há algum tempo e daí, agora no momento da pandemia, o grupo realmente colocou isso como prioridade e de fato aconteceu. E daí eu falei da Ju, porque a Ju que estava lá sempre na frente do hospital e conseguiu fazer essa conexão, um hospital Cristo Redentor em Porto Alegre que recebeu então esse trabalho do grupo de estudos de Porto Alegre e também a execução da reforma das salas de descompressão, as salas de descanso de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, imaginem, gente, lá no iniciozinho da pandemia, hoje os hospitais aqui em Porto Alegre estão todos lotados, né? E que bom que nesse hospital tem um espaço de descanso infinitamente mais apropriado para essas pessoas que estão se dedicando tanto neste momento. e a gente já fez algumas pesquisas depois com esses profissionais perguntando como que eles estavam se sentindo com essas novas salas e é lindo ver eles dizerem a diferença que faz os 15 minutos que eles ficam ali dentro. Então, pequenas ações no ambiente que impactam nas pessoas, né? Isso é esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura. E dentro dessa contribuição social, né, Fri, além dessa ação do hospital em Porto Alegre, aconteceu agora também no finalzinho do ano uma outra ação social que a gente fez em parceria com a Depor Social que é uma ONG que reforma abrigos justamente para melhorar a vida das crianças em situação de vulnerabilidade. Então, para a gente também foi uma grande honra poder ajudar nesse projeto que a gente acredita que é um projeto muito lindo que realmente transforma a vida. e a gente também abriu a possibilidade dos nossos alunos poderem contribuir com os projetos para um abrigo que vai ser reformado no ano que vem. Exatamente. E daí até a Lúcia botou como que eu faço para fazer parte, para colaborar com os grupos de estudos. Como que funciona e qual que é o papel da NeuroArc, tá, gente? Só para deixar claro. Esses grupos são grupos voluntários, estão acontecendo em diversas regiões do Brasil. Então, são ações, cada grupo é independente um do outro e age e monta a sua estrutura de estudos independente, tá? Qual que é o nosso papel como NeuroArc? A gente quer poder contribuir tanto com conexão, então, por exemplo, assim como a Lúcia colocou ali, ah, eu sou de São Paulo, como é que eu me conecto com um grupo? A gente pega essas pessoas, então, quem tiver interesse em participar de algum grupo, entra no nosso site neuro.arc.br, vocês vão ver que vai ter vários iconezinhos de várias iniciativas que a gente tem. Uma delas é grupos de estudos. No momento que você clicar ali, você vai para uma página para fazer um cadastro, só botar seus dados. Aí a gente vai conseguir ver onde você está e daí a gente consegue direcionar o seu contato para alguma liderança de grupo de estudos, tá? Ou se ainda não tem grupo de estudos na sua cidade, a gente pode fazer com muita alegria, passar para você um roteiro que a gente usou lá no início do grupo de estudos de Porto Alegre sobre como começar a montar um grupo. Então, se você quiser montar um grupo também, a gente disponibiliza esse material. Obviamente, todo mundo fica super à vontade para depois seguir da sua forma, né? E uma outra forma que a gente também, como o NeuroArc, gosta de poder contribuir é com conteúdos. Então, hoje, a gente tem uma rede de conexão de professores muito grandes. Então, a gente está fazendo webinários mensais que são disponíveis para todos os grupos de estudos e daí depois a gente disponibiliza isso no YouTube. Além, como o Gabi falou, essas ações sociais, a gente parte das inscrições do nosso curso, a gente está direcionando para essa, para financiar essas ações sociais. Então, uma forma também de uma contribuição financeira. Até legal que você falou, né, Pri, dessa questão dos grupos de estudo, que antes, gente, a gente fazia webinários fechados para esses riscos e daí a gente viu o quanto o público está crescente, de quantas pessoas estão querendo se conectar. Então, por isso, a gente acabou já subindo todas essas reuniões que a gente teve para os grupos especiais para os grupos de estudo com presenças de diversos profissionais com temas específicos para cada webinar. A gente já subiu no nosso canal do YouTube. Então, se você está aqui nos acompanhando pelo YouTube, depois dá uma olhada. A gente tem uma playlist com todos esses encontros. Está bem legal. Boa dica, Gabi. É verdade. Até tem gente que já está nos assistindo aqui pelo YouTube. Então, quando terminar, já fica aqui dá uma olhadinha nesses vídeos e quem está no Instagram a gente convida para ir para o YouTube. Até a Ju colocou. Achei tão lindo que ela escreveu. Olha só, Gabi. Foi linda a ação. A colaboração da Neuroi foi muito importante para a execução deste projeto. Obrigada, Pri e Gabi, pela sensibilidade de estar junto neste projeto. Ju, tudo é incrível, amada. Eu me lembro da Ju ligando, me ligou num dia e ela disse olha, tem uma oportunidade em tal lugar. A gente não sabia muito bem como fazer e a Ju foi lá no meio da pandemia, fez reunião com o pessoal do hospital, foi incrível. Ju, obrigada por tudo, pelas suas conexões, pela tua iniciativa. É isso que fez acontecer essa ação, Ju, que é o nosso embaixador aqui da Neuroar, porque a gente morre de orgulho. Tem várias pessoas comentando aqui, aguardando o próximo. Não entrou. Cristina, o que que não entrou? Depois só coloca ali para a gente. Lúcia, ah, para adiantar no grupo de Porto Alegre, o pessoal já está conectando os grupos ali. Muito bom, gente. Já vamos usar aqui os comentários, para já fazer. Ó, você disse que já fez o cadastro legal, a Kiane também está nos acompanhando, a Kiane que verifica essa questão da lista. Gostaria de participar dos grupos de estudos como faço. Adri, entra no nosso site, tá? E deixa os seus contatos ali. Nosso site é neuro.arq.br. Acho que até vale falar, né, Pri, que quando, assim que você entrar no site, você vai mandar ali seu e-mail, daí para os próximos webinars você vai receber um e-mail com um convite para o link, para o webinar. E daí a ideia é justamente essa, se você estiver presente lá, vale perguntar se tem alguém da mesma cidade, da mesma região que você, para você fazer essa troca e daí vocês se unirem para começar ou então integrar um grupo já existente. É isso aí. Inclusive, gente, a gente já está montando, em breve a gente vai falar para vocês da agenda de 2021, mas já vão ter as datas certinhas de todos os encontros, tá? Até o pessoal aí que está nos grupos de estudos, em breve a gente vai passar para vocês esse calendário, já o que a gente pode disponibilizar de conteúdo, já com as datas certinhas, daí dá para organizar o ano já, né? O primeiro semestre ao menos. Pri, já que a gente falou disso, será que a gente já pode passar para a próxima palavra? Bora! Eu não sei na sua ordem aí, mas eu acho que com que a gente está falando tanto de conexão, né? Uma das grandes palavras aí para esse ano é a conexão. E daí, tanto a questão da conexão entre os alunos, como da nossa conexão com os nossos professores, com os nossos parceiros, acho que esse ano também, junto com uma expansão, a gente cresceu a nossa rede de conexão mesmo, com profissionais de outras áreas, com empresas que estavam fazendo trabalhos que estão na mesma linha dentro da NeuroArc, que hoje são nossos parceiros dentro do membership. Então, a gente acredita muito nessas conexões e a gente fica muito feliz que o ano de 2020 também veio com essa bandeirinha para a gente conseguir se conectar cada vez mais, né? Ai, Gabi, que bom que tu falou isso, porque a gente já quer agradecer aqui a todo mundo que esteve envolvido. Quando a gente fala de conexão, como a Gabi falou, a gente fala de conexão com parceiros, a gente fala de conexão com professores, a gente fala de conexão com alunos, que são nossos amigos, né? Então, é muito legal ver o quanto a rede cresceu, né? E a gente acredita muito em rede. Sozinho a gente anda, a gente caminha, mas se a gente estiver junto, gente, a gente caminha muito mais rápido e é isso que é incrível das conexões. Então, é isso que é a rede, é isso que é o networking, né? Então, o quanto se permitir fazer isso também e fazer parte de uma rede é importante, principalmente nesse momento. Então, a gente teve, só para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2020, a gente teve, deixa eu passar certinho, a gente teve, deixa eu ver quantas turmas, seis turmas do módulo inicial. Seis turmas do módulo inicial, foram 250 alunos, aproximadamente. Então, em vários momentos, né, Gabi, a gente ouviu muitos alunos falando que bom que eu estou aqui numa rede, neste momento, em que a gente está ouvindo tanta notícia ruim, que bom que a gente está aqui, né, se provocando a pensar algo mais humano, algo mais saudável, algo mais, né, enfim, enxergar a profissão de uma forma diferente. Então, essas redes também são importantes para isso, para dar força naqueles momentos que às vezes são momentos difíceis da vida, né, desafiador da vida. E esse é um carinho que a gente gosta muito de ter, e vocês vão ver muito isso, a gente, que eles conhecem, a gente ama o abraço, o acolhimento, isso faz parte da gente, né, e a gente quer muito ter todos vocês pertinho. Então, essa é a nossa quarta palavra, como o Gabi mesmo falou, e foram, Gabi, olha só, foram aproximadamente 250 alunos do módulo inicial, e a gente teve 11 turmas de módulos intermediários, que deu o total de aproximadamente uns 300 participantes. Então, olha quantas pessoas a gente teve o privilégio de estar pertinho em 2020. E também, né, acho que também vale falar que esse ano a gente também já conseguiu consolidar os módulos avançados, que são módulos de prática, de projeto, até, estava vendo aqui que a Ana é uma das nossas professoras nesse módulo, tá aqui com a gente hoje, e também, então, isso avançou ainda mais, né, além lá da turma do módulo inicial, dos módulos intermediários, então, agora a consolidação de pegar todo esse conhecimento e realmente colocar em prática. Então, agora acho que a gente fechou um ciclo, né, Pri, da formação agora estar completa, realmente, só daí agora em 2020 a gente começar a atualizar tudo isso novamente, porque, gente, formação continuada é isso, né, eu adoro o que o Mailton sempre fala, o Mailton fala, gente, a gente está numa formação continuada, é atualizando, atualizando cada ano, se atualizando cada vez mais, E olha só, Gabi, até a Ivi botou aqui, eu fiz muitas amigas nesses grupos de estudos, e aí, gente, isso é muito legal, nos grupos de estudos, nas turmas, as conexões que ficam, que são feitas, né, ó, conexão e compartilhamento, a Ana está falando, gratidão imensa, pensar no futuro melhor para todos, a Ju colocou aqui, vocês são a ponte, vocês são, olha que lindo, Gabi, vocês são pontes na nossa vida, que lindo, ser ponte é incrível, amada, o Guto também está aí, é, uma mudança de olhar, a Nath botou, conexão e compartilhar conhecimento é maravilhoso e transformador, a Lúcia botou, a Débora, duas mulheres incríveis, a Odessa Orgulha de Ser Parceira, sim, ó, está aí os nossos parceiros, querido, Débora, Felipe também, que está aqui conosco, é, sim, conheci vocês na pandemia, e me apaixonei pela neurociência aplicada à arquitetura, o Adri, querida, que bom, eu acho que, é, tudo tem os dois lados, né, gente, a gente até estava gravando um outro parceiro também, o Alexandre, que a gente tem um programa na rádio, que começou esse ano, e daí a gente estava gravando um episódio, falando um pouquinho dessa retrospectiva, e o Alexandre falou, nossa, depois que vocês falaram como foi o ano de vocês, né, a gente pode olhar diferente para 2020, e eu acho que esse, esse é um exercício que a gente tem que sempre se fazer na vida, né, tudo depende da forma como você enxerga as coisas, e a gente fala tanto de memórias aqui, e a gente falou muito de memórias durante a pandemia, a Gabi, que é experta aí no assunto, mas já que esse momento vai ficar marcado nas nossas vidas, né, todo mundo sentiu isso, e obviamente nosso cérebro vai registrar esse momento, e daqui a uns anos nós vamos falar sobre ele, será que a gente não pode mudar um pouquinho o ângulo de visão de tudo isso que aconteceu, e tentar contar uma história um pouco mais positiva, para que essa memória seja um pouco mais positiva, né, Gabi? Tudo depende da percepção de cada um, né, dentro da New York a gente fala muito sobre percepção, a gente consegue perceber o ambiente através das nossas vivências, e daí é por isso que cada um vai perceber o ambiente de forma completamente diferente, mas eu acho que com a pandemia a gente conseguiu realmente ampliar esse olhar, gente, se a gente parar para pensar, né, o que foi ali o início da pandemia, onde a gente ainda estava tateando, eu lembro que a gente teve muitos alunos que falaram, agora eu não sei o que eu vou fazer, vou ter que parar, vou ter que ficar em casa, como que eu vou conseguir levar os projetos à frente, e olha a mudança que teve do olhar da nossa profissão dentro do que se tornou a pandemia, né, as pessoas começaram a ficar mais conscientes dentro das próprias casas, a sentir necessidades que antes elas não tinham, então o papel de um arquiteto e de um designer passou a ter um outro protagonismo dentro, né, do que se espera, então eu acho que houve um crescimento incrível para os arquitetos e designers na possibilidade de você conseguir compreender a importância, a relevância e a responsabilidade do seu papel, né, então acho que foi realmente muito incrível. E eu acho que é legal, né, amiga, que além do profissional se enxergar de uma forma diferente, é bacana também ver como que o mercado todo nesse momento, quanto a gente está vendo que pessoas que são de outras áreas estão valorizando muito mais os ambientes agora, né, eu acho que foi um momento em que todo mundo foi obrigado a ficar dentro de um ambiente construído, né, todos os dias, e começou a se dar conta, trazendo para a consciência do quanto que às vezes uma cor nesse ambiente é diferente, o quanto às vezes não ter uma luz natural, né, pode ser prejudicial, a falta que faz botar o pé na grama, então todas essas coisas, essas coisas pequenas do dia a dia, eu acho que muita gente começou a ter a consciência da importância disso durante a pandemia, e puxa, que legal é para o mercado da arquitetura, do design, do paisagismo, de todo mundo que está envolvido na criação de espaços, a gente poder ter um mercado que vai aceitar melhor essa nova proposta de desenvolver esses projetos, né, eu acho que os discursos começam a mudar, são valores diferentes que começam a aparecer, e, enfim, eu acho que a gente está vivendo uma super oportunidade, a gente precisa enxergar esse outro lado. Pris, você tocou num ponto muito legal, porque eu lembro que lá no início da NeuroArc, quando a gente começou, muito se vinha, gente, de pergunta do tipo, tá, mas como que eu abordo o meu cliente para explicar isso? Será que o meu cliente vai aceitar isso? Era a grande preocupação, e, gente, a gente está falando de um ano e pouquinho atrás, um ano e meio atrás, olha o quanto aconteceu, as pessoas já nem questionam mais, porque as coisas já estão mesmo mais dentro da nossa consciência, já está mais estabilizada no sentido de que as pessoas estão compreendendo que o espaço sim pode influenciar ali, tanto na questão da saúde, do comportamento, desenvolvimento, então, a gente teve um ganho enorme, um ganho enorme mesmo com essa questão, com a pandemia no ano de 2020, e só para concluir, a gente estava falando de retrospectiva, a Pris, você lembrou de uma coisa que foi uma super conquista nossa, a gente começou a ter um programa semanal na rádio, na rádio arquitetura, do Alexandre, um super parceiro nosso, e uma outra conquista de conseguir também trazer mais conteúdos semanalmente para as pessoas que ainda não têm como ter acesso a um curso ou algum treinamento nosso. Exatamente, programa na rádio, Spotify, estamos com o nosso canal no YouTube, então, são formas que a gente estava procurando de poder também compartilhar esses conteúdos. E daí, eu só vou ler aqui que a Amanda colocou um comentário que eu achei tão legal, cada vez mais importante a nossa parceria, e a mudança de mindset foi incrível. E daí, eu acho que a Amanda, vou até pegar o gancho do comentário da Amanda, super querida parceira aí também, o quanto a importância, e alguém tinha falado antes a palavra interdisciplinar, o quanto foi importante, né, Gabi, nesse momento, a gente se conectar ainda mais com profissionais de outras áreas. Eu acho que, só para vocês terem uma ideia, gente, por que que isso impacta tanto e por que que a gente acredita tanto nisso, logo que começou a pandemia, a primeira coisa que a gente foi fazer foi juntar o nosso time e vamos nós nos trabalhar internamente também, porque além da gente trabalhar o externo, a gente precisa trabalhar o interno também, e é por isso que o ser humano, ele está conectado com o ambiente, ele responde a esse ambiente, mas também o nosso estado emocional também vai influenciar em como a gente vai responder a esse ambiente. Então, cada vez mais, para nós, não tem mais como separar os profissionais da saúde com os profissionais da arquitetura e design. Gente, a gente tem que estar junto, tem que estar junto, e é por isso a importância que a gente enxerga em todos os nossos módulos. A gente, quem faz a formação continuada sabe, em todos os módulos sempre vai ter alguém da área da saúde conosco. Não adianta a gente querer virar neurocientista, psicólogo, não dá, gente, é muito mais coerente a gente estar junto com um profissional que estuda isso a vida inteira e que vai poder contribuir conosco no conteúdo que a gente precisa saber naquele momento. Então, eu acho que para pegar ainda, só finalizar essa última palavrinha da conexão, eu acho que 2020 nos deu a possibilidade de conhecer esses profissionais de outras áreas, trazer eles para pertinho da gente e, principalmente, eu acho que agregar, né, Gabi, ainda mais valor para o nosso curso, que era uma vontade que a gente já tinha, tanto que a gente ouviu, inclusive, os nossos alunos o que mais a gente podia fazer para ficar um treinamento ainda mais profundo, ainda mais responsável, tanto por isso que já vou entrar em uma novidade para quem está na próxima turma do módulo inicial, quem é que está na próxima turma do módulo inicial, se puder colocar aqui para nós, a gente está remodelando totalmente esse primeiro módulo, que é o de fundamentos básicos de psico-neuro-arquitetura, psicologia, neurociência e arquitetura, então, incluindo uma aula específica de psicologia ambiental, de tanto que nos pediram aqui, a gente já tinha aulas de psicologia, mas vamos ter uma aula extra agora de psicologia ambiental, uma aula extra também de aprofundamento de briefing, que tantas vezes foi assunto das nossas aulas ao vivo, né, Gabi? No módulo inicial, vamos ter aula de cases também, onde a gente vai avaliar esses cases, então, de projetos que estão aplicando neurociência, que estão aplicando psicologia, então, o nosso novo módulo inicial vai estar disponível a partir de março, então, da nossa próxima turma, quem já está inscrito, já vai entrar, assim, com tudo renovadinho, vai ser muito especial, e quem já é nosso aluno, lembrando que vai ter acesso a esses conteúdos extras do módulo inicial, tá, fiquem super tranquilos, isso a gente já fez outras vezes, e a gente faz de novo, quem já é nosso aluno, e quando entra uma novidade no módulo, aulas extras, a gente vai disponibilizar, sim, essas aulas extras como nossos convidados, tá, então, fiquem super tranquilos com isso. É isso mesmo, a gente tem várias novidades para 2021, né, em breve vocês vão saber toda a nossa programação, mas eu acho muito legal que a Pri já trouxe essa questão dessa novidade do módulo inicial, porque, gente, a gente comentou aqui, na 2020 a gente teve seis turmas de módulo inicial, para 2021 vamos ter menos turmas, então, já fiquem ligados na nossa programação, em março vai começar a próxima turma, então, com todo esse formato reformulado, e eu acho que vale, vocês, se vale a pena, se vocês estão sentindo que agora é o momento, se organizem, gente, isso a gente já, a gente já percebeu, né, às vezes você fala, ah, não, eu vou fazer, eu vou fazer, achando que vai ter a todo momento, e 2021 vai ser diferente, a gente está estruturando o curso de uma forma diferente, então, vamos ter menos turma, já marca aí na agenda que em março a gente vai ter essa nova turma no módulo inicial. Ai, que bom que tu falou isso, Gabi, eu já vou dar mais uns spoilerzinhos, então, de 2021, pode? Gente, assim como a gente está estruturando, reestruturando o módulo inicial, como a Gabi falou, e só vão acontecer no ano que vem quatro turmas no módulo inicial, então, por isso, aproveitem quem quer entrar, entre já em março, mas, gente, a gente está reestruturando todo o programa completo, tá? Então, o nosso curso de formação continuada, que até agora, no ano de 2020, ele era, tinha um formato de 120 horas, ano que vem a gente está indo para 180 horas, então, pensem, é muito conteúdo, a gente está incluindo outros módulos, que foram, inclusive, sugestões dos nossos alunos, então, a gente vai ter módulo específico de iluminação, a gente vai ter módulo específico de inclusão, quando a gente faz aquela busca, lembra o aprofundamento do briefing, identificar as pessoas, a gente precisa compreender todas as necessidades, né, de todas as pessoas, isso é acessibilidade, é você conseguir pensar em toda a gama da população, então, a gente vai ter super profissionais nos trazendo todas essas questões de acessibilidade, inclusão, então, como que a gente pode se aprofundar nisso, a gente vai ter aulas de módulo avançado também, que em breve, nossos alunos aí, que já estão concluindo, vão ficar sabendo também, mas de como se posicionar, questões todas de, como se, depois que você se forma, como falar sobre esse assunto com profundidade, se tornando um profissional diferencial, diferenciado no mercado, a gente vai ter aulas de pós-ocupação, que foi um outro tema aqui, que foi muito falado, quando a gente faz um projeto baseado em evidências neurocientíficas, como que a gente pode voltar lá depois e medir-se aquilo que a gente, aquela hipótese, aquilo que a gente projetou para a experiência, como que a gente pode medir isso depois, então, a gente está buscando os melhores profissionais para estarem conosco nessa jornada, para a gente realmente conseguir ter uma experiência completa, uma formação continuada. Em breve, a gente vai passar todo o calendário para vocês, quando que isso vai acontecer, como, se você realmente quer fazer essa formação, quer fazer essa, se dedicar realmente a esse assunto, como você pode fazer isso, então, lá em janeiro, a gente vai passar mais essas informações. Acho que vale já dizer também, né, Tri, que agora em 2021, a gente vai ter o próximo NeuroArc Day, a gente ainda está formulando aqui para ver qual vai ser o melhor formato, né, porque como a gente está programando para maio, a gente ainda não sabe como é que vai estar a questão da pandemia, mas já marquem na agenda, em breve vocês também saberão como que a gente está formatando esse evento, se vai ser em formato híbrido, como que vai acontecer. Exatamente. Estou vendo aqui vários comentários, inclusive a Keane, ele botou o link do nosso site, quem quiser saber sobre essa turma, essa próxima turma do módulo inicial, tá, já tem gente que já está inscrito, tanto que eu vi que umas pessoas botaram aqui, porque eram as pessoas que estavam em lista de espera, tá, essas turmas, elas tendem a se encerrar as inscrições muito rápido, porque esgota, a gente tem um limite de alunos, justamente porque tem aulas ao vivo, tem trocas, e daí então a gente tem esse limite, tá, então quem quiser também pode falar diante com a Keane aqui, que ela passa mais informações. E daí deixa eu só fazer um comentário, porque o Felipe escreveu que ele participou da banca, nosso professor, participou da banca da Lara, a Lara que fez a formação da NeuroArc e a nota dela foi 10, eu inclusive ouvi uns stories da Lara, foi ontem. Gente, ela levou para o TCC dela esse assunto, e quantos estudantes a gente vê que estão loucos para fazer isso, né, Gabi? Então, venham, quem puder, mesmo que você seja estudante, tiver a oportunidade de fazer os nossos treinamentos da NeuroArc, com certeza vai te dar uma bagagem enorme para a TCC, e a gente fica muito feliz de ver tantos estudantes querendo levar esse assunto para a academia, que ainda não tem um curso específico de graduação que envolva esses assuntos, a gente acredita muito que num futuro bem próximo isso vai começar a acontecer, ao menos vamos trabalhar para isso, né, minha amiga, do jeito que a gente puder, então, quem quiser fazer nosso curso que é estudante, seja muito bem-vindo, se você não tiver como fazer nosso curso, a gente, como a Gabi falou, a gente tem muito material, muito conteúdo que a gente distribui gratuitamente também, tem indicações de bibliografia, escreve para nós que a gente passa daí para vocês. Aliás, Pri, vamos contar também a super novidade de 2021, do lançamento do nosso livro digital, gente, quem é nosso livro já está sabendo, né, a gente justamente, eu fiquei super feliz, Lara, parabéns para você, porque o trabalho, ela apresentou também, acho que a sequência do TCC dela, ela apresentou também no módulo avançado da Neuroar, que estava um trabalho impecável, incrível, ela é muito dedicada, então, parabéns, Lara, eu já te desejo muito sucesso na sua carreira, e justamente, por conta desses trabalhos maravilhosos, que tem surgido dentro da Neuroar, a gente viu que, de repente, a gente precisa publicar isso, essas pessoas precisam ser espalhadas aí pelo mundo, porque tem muito trabalho de qualidade, então, para 2021, a gente vai fazer um lançamento de um livro digital, onde a gente vai fazer uma seleção, uma curadoria dentro da Neuroar, que dos melhores trabalhos, e isso vai ser publicado no nosso livro, onde vocês vão ter acesso a todos os trabalhos maravilhosos que a gente recebeu aqui dentro da Neuroar. Então, se você já é nosso aluno, você já está sabendo que vai acontecer essa seleção, mas para você que não é nosso aluno, de repente, eu acho que fica a questão de, ah, tá, como que eu aplico isso? Nesse livro, você vai conseguir ver, de fato, como colocar todo esse conhecimento em prática, em projetos com evidências neurocientíficas. Ai, gente, estou muito feliz com isso, porque, querendo ou não, no momento que você tem um livro, você consegue compartilhar isso, a gente está louco para mandar também para os nossos parceiros do exterior, para eles verem um pouquinho do trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Neuroar, que, como a Gabi falou, gente, projetos, assim, incríveis, aliás, módulo inicial, quem já está inscrito aí para o próximo, são esses trabalhos, que vão ser compartilhados, porque no finalzinho do módulo inicial, você já faz um plano estratégico para um ambiente baseado em evidências neurocientíficas, tá, então é super legal, e eu já vou pegar o gancho aqui que a Roberta perguntou no YouTube, Roberta, querida, que saudade, que bom que você está assistindo aí, Gabi, ela perguntou, ela pediu para a gente falar sobre o trabalho de conclusão, porque ela disse que ela sempre teve medo de não ter tempo para fazer o curso, qual a disponibilidade de tempo que preciso, e até a Roberta, foi bem legal que perguntou isso, Gabi, não quero te interromper, não, eu ia só falar, que é bem legal que ela perguntou, porque a gente viu o módulo inicial antes, ele acontecia em um mês e meio, a gente tinha um mês e meio para ter aulas, para ter aula ao vivo, inclusive para tirar dúvidas, e também para apresentar esse trabalho, e a gente viu que talvez o tempo não estava sendo suficiente, então a gente acabou passando o módulo inicial para dois meses, então a gente vai ter dois meses aí entre aulas, aulas ao vivo e desenvolvimento do trabalho. E daí, o que a gente vai fazer também, gente? Porque essa questão de tempo, a gente super entende, às vezes curso online é difícil mesmo de se organizar, então o que nós pensamos para as próximas turmas, como até um feedback dos alunos, quem já foi nosso aluno, a gente vai compartilhar com vocês um calendário de estudos, justamente para ir seguindo em paralelo as aulas, para não deixar, para não acontecer daquela coisa, ai meu Deus, deixei para os últimos dias, uma na véspera eu quero fazer o trabalho, obviamente que não dá tempo, e daí faz o trabalho correndo, então precisa existir uma organização. Então, qual é a nossa ideia? Que a gente possa compartilhar com vocês uma sugestão de organização. Então, para quem quiser daí seguir, o que seria mais coerente, o que é legal ler, que artigo buscar, vai facilitar para a elaboração desse trabalho final, tá? Então, isso é o trabalho final do módulo inicial, lembrando que o módulo inicial então tem este trabalho, depois os módulos intermediários, eles são avaliações de objetivas, e é super tranquilo, tá? Para quem assistiu as aulas, super tranquilo, e depois a gente volta a ter trabalho para ser entregue no módulo avançado, e daí lembrando que o módulo avançado ele tem mais tempo, então são, inclusive a gente está aumentando também para as próximas turmas esse tempo para desenvolvimento do trabalho, tá? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Eu adoro a palavra. Exatamente, mas não deixe de fazer por conta dessa questão tempo, né? Eu acho que a gente consegue se ajustar, e se é uma vontade sua, se vem do coração, se é isso que está fazendo sentido para você, vai e faz, encara. E, Gabi, vou ler aqui a mensagem da Nonoca. Amada Nonoca, que bom te ter aqui também, né? Estávamos juntinhas essa semana. A Nonoca colocou aqui, ó, esse ano foi um grande aprendizado, muitos estudos, grandes aprendizados, muitas amizades, e um agradecimento muito grande a vocês, gurias, que não me adem esforços para divulgar conhecimento. Gratidão. Amada! Coisa boa, Nonoca. A gente sabe os muitos desafios, né? Que vocês enfrentaram aí, que bom que você estava aqui conosco, mesmo, está aqui conosco. Espero que a gente possa estar mais pertinho em 2021. Pertinho de verdade, né, amor? Está na hora da gente dar um abracinho na Nonoca, a gente está tão pertinho aqui, tomar um café. Pois é, nem me fala, eu quero arrastar a Pri aqui para São Paulo, sabe, gente? Vocês me ajudam? Estão indo, estão indo. Ó, as meninas falando do presencial. Bora, a Ju falando, bora para virar curso com parceria da Enfa. Ih, vem, vem novidades aí, Ju. Fica... Aliás, vale falar que... Calma, calma. Calma, calma. Vários módulos têm participação internacional. A gente está agora ainda mais pertinho, sim, da Academia Americana. Inclusive, a gente faz parte de um grupo, um grupo de docentes de neuroarquitetura no mundo. Então, a gente também está sempre procurando se atualizar, né, e ver de que forma compartilhar esse conteúdo aqui no Brasil de maneira ainda mais sólida, ainda mais responsável. A gente tem essa preocupação, quem nos conhece sabe, de transmitir esse assunto com a profundidade que ele merece, com o respeito que ele merece. A gente sabe que, às vezes, falar sobre neurociência, sobre neuroarquitetura, que se popularizou tanto esse termo, né, pode, às vezes, parecer um pouco superficial, mas a gente faz questão. Quem está conosco, nós vamos mergulhar. Bem, que a gente vai dar a mão, nós vamos juntos mergulhar. A gente quer botar vocês em contato com as pessoas mais referência do mundo. Então, a gente está buscando muito isso, tá? Então, Ju, já te adiantando, vários módulos têm, sim, com profissionais do exterior, profissionais que já estudam muito o assunto, já são nossos parceiros. Ai, amiga, queria os meus comentários, queria muito, gente. Eu não estou vendo, a Pri está lendo alguns aqui, mas eu estou muito feliz com esse momento. eu estava com saudade, confesso. 2020, a gente estava aqui falando tudo que foi para a NeuroArc, né, e 2020, para mim, pessoalmente, também foi um ano mega novidade, porque, enfim, me tornei mãe no meio da pandemia. Então, assim, é uma gama de mistura de tanta coisa, porque eu acho que o sentimento que eu tenho, né, é maternidade dupla, né, Pri? Porque é maternidade tanto para a questão da NeuroArc, que ainda também é um bebezinho, mas está crescendo tanto, está com tanta coisa legal que a gente está investindo e também a maternidade mesmo minha, que eu já esperava há tanto tempo. Então, gente, para mim, 2020, se eu tiver que... Eu sempre brinco, né? Parece que foram cinco anos em um, assim. Tanta coisa aconteceu e é engraçado, né? Tanta coisa aconteceu dentro de casa, porque você não podia sair. Exatamente, né, minha amiga? Ai, foi muito especial mesmo. Gabi, eu acho que até merece a gente falar. E a gente... Vocês nos conhecem, a gente sabe que também não existe essa divisão, né? Ah, agora é Pri, Gabi profissional, depois é Pri, Gabi pessoal. Não existe isso, gente. A gente está inteiramente conectado o tempo todo e é muito lindo eu enxergando a Gabi. A gente também se conheceu muito mais, né, nesse ano e é lindo de ver, assim, tantas transformações que aconteceram, tantas realizações de sonhos que aconteceram. Então, é muito gostoso também. Minha amiga já fala publicamente que é o maior orgulho estar pertinho de ti e vem muita coisa boa aí nesse próximo ano. Nós todo... O nosso time maravilhoso, né? Estamos com um time top da NeuroArc. Não podemos deixar de agradecer aqui publicamente a Lorena que a gente já falou anteriormente que é a nossa aniversariante do dia, a Kiane que super se doou ao longo desse ano de 2020, assim como dos anos anteriores, a Vânia que a gente teve o privilégio também de conhecer nesse ano de 2020 que faz parte aí super dedicada do time da NeuroArc. Eu acho que realmente a gente está arredondinho, assim, tem tudo para crescer muito mais junto com esses alunos incríveis que estão aqui. Gabi, tu não está vendo as mensagens, mas tu precisa ver é uma mais linda que a outra. Pessoal dizendo... Ai, queridos, muitos comentários, muitos elogios, muito gostoso. Ai, que demais. E aí, bora para 2021, gente? Vamos juntos para esse próximo evento. A Sandra também está votando a concorda com a Gabi. Cinco anos em um! Vocês são uma inspiração para todos nós, amada. Ivi, muito estudo, mas paixão é grande. Gratidão também a vocês. Ô, amada! Miguel chegou, a Ju está votando. revolucionando, Ju, revolucionando tudo. A Pri me elogiou que minha pele é boa, mas vou dizer, já que se passaram cinco anos nesse ano, eu já estou vendo ruguinhas aqui. Branco, mas falam que é normal, não é? Quando vira mãe, já começa com cabelo branco. Ai, ai. Ó, já estão tudo botando sim, bora para 2021, vamos! Gente, a gente quer desejar um lindo final de ano para vocês, que vocês possam curtir com a família e renovar todas essas energias para entrar assim em 2021 com o pé direito. A gente acredita muito que vai ser um ano de muitas oportunidades. A gente também já está pensando aqui nas nossas palavrinhas para o ano que vem e esse é um exercício super legal, gente. Procurem quem puder. Agora chega final do ano, tenta lembrar do ano e transformar isso em palavras, palavras, anota num lugar para registrar. São aprendizados, né? É legal também a gente olhar para trás e aprender com o que passou. E daí, um planejamento super legal para 2021 também é pensar em palavras. Que palavras você quer para o ano de 2021? Coloca no papel. A gente sabe quando a gente escreve, né? O nosso cérebro consegue perceber ainda mais essa informação, registra ainda mais essa informação. Então, agora é um momento de planejamento para que a gente possa ter um ano de 2021 incrível e juntos, né, Gabi? Juntos. Juntos e bem pertinho. Espero que pessoalmente, virtualmente com certeza, mas pessoalmente também. Vamos torcer para isso. Ai, que coisa boa! As meninas estão parabenizando aqui a Lorena, que está de aniversário. Que coisa querida! Gente, quem faz parte do membership estaremos logo mais dez e meia para um webinar exclusivo. Quem não faz parte quiser fazer parte também em 2021, pode falar ali com as meninas ou nos mandar mensagem aqui em box. Essa é a área de membros, tá? Então, se você quiser ser membro da NeuroArc, onde tem acesso a outros conteúdos, onde tem esses webinários mensais que a gente faz, onde tem as gravações de todas as palestras, as conferências, enfim, um montão de coisa, é só mandar uma mensagem em box que a gente passa certinho. Mas não queremos ficar fazendo merchan, a gente quer mesmo é passar o nosso carinho, a nossa energia para cada um de vocês que está aqui conosco. Agradecer, agradecer pela companhia, pela confiança, por vocês continuarem trilhando esse caminho conosco e, de fato, realmente a gente quer continuar com isso em 2021. Então, muito obrigada, obrigada a todas as pessoas que nos seguem, a todos os nossos alunos, a todos os nossos professores, parceiros, enfim, a todas as meninas que trabalham aqui com a gente, gratidão imensa que vocês tenham um lindo Natal em um excelente 2021. 2021, a gente está aqui de volta. a gente está aqui de volta com vocês. É isso aí, gente. Muito, muito obrigado quem está aqui no Instagram, as meninas que estão também aqui no YouTube que a Kiane está nos mandando. Roberta, mandou uma mensagem para ti, Gabi. Linda a sua história, Gabi. Ser mãe pode envelhecer por fora, mas rejuvenesce por dentro. Eu acredito em você. eu acredito super. É impressionante o que a minha criatividade já mudou com a chegada do Miguel. A gente fica observando como eles são curiosos e daí a gente volta também a ter a nossa curiosidade. Isso é muito legal. A gente muda a nossa percepção de mundo. Obrigada, Roberta. Obrigada mesmo. Está sendo uma... Ai, eu não consigo nem falar, senão eu vou começar a me emocionar. A gente percebe, né, no olhar dela como a Gabi fala. Linda, amiga. Muitas mensagens queridas aqui. Bom final de ano para vocês. em 2021, bombando. A Nath botou um ano de aprendizado, compartilhamento e conexão. A Ana botou. Bora para 2021, Kiane. A Adri botou também um emojizinho. Obrigada pela oportunidade e por compartilhar conhecimento. Feliz 2021. Chora, Gabi. Ju está falando. Eu sempre tenho que acabar chorando. Ai, gente. Muito bom. Não, é muito bom ter vocês perto. vocês não imaginam, assim, para nós ler essas mensagens e receber. A gente recebe tantos depoimentos carinhosos, assim. Eu acho que é o que faz a gente ver que a gente está andando no caminho certo, né? E o Neuroar que fez um ano esse ano. A gente nem falou isso, né, minha amiga? É, a gente ficou falando só. Foi tanta... Gente, sério. Cinco anos em um é muita coisa para falar. É muita coisa. Vamos lá, então, para 2021. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram aqui. beijo, gente. Beijo enorme, bom final de ano e tamo juntinho. Beijo.